. Toma, 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 toma Não tô pano eu lo caleno o pavo mas... Nos ta vu cê não sabe o que to apertando Seu teu gel boy croavo é No pavo mas ta vu cê não sabe o que to apertando El pure pressupina Junto com o placo, já muda o clima Ela gosta de adenalina Rupa um MD nessa língua Joga um monte nessa piscina Junta com o bloco, já muda o prima Ela gosta de adenalina Rupa um MD nessa língua Ó que eu tô louco pra você Doce barra, me mandei Que tão tão satisfazer, ó Você é tua roupa Gata, fala qual vai ser Hoje tem pra escolher O lele, o calme, ó Ou se joga, mag Sua amiga tá nascendo Me liga pra sair da PEC Mas eu não caio nesse mase Eu sou o calme, meu papo Não está pute, meu brother Se que pensa, não sabe o que está perten Eu sou o que eu tô louco Meu papo, não está pute, meu brother Se que pensa, não sabe o que está perten Pupu 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 Hoje nessa piscina Luta com placa, já muda o clima Ela gosta de adenalina Rupa um MD nessa língua Pupu Hoje lá com hoje nessa piscina Luta com placa, já muda o clima Ela gosta de adenalina Rupa um MD nessa língua Regulando copo de gelinho Toma, essa noite aqui não vai ter fim Toma, ela quer ficar perto de mim Toma, essa sorraba me lembra quem Toma, quem me sabe o trem bala Se eu tô sem feio, quero ver quem para Disse pra essa amiga que eu sou mala Elegante se não traje de galo Só que ela beca e não pede Se essa amiga tá nascida Me liga pra sair da PEC Mas eu não caio nesse maceio Me porra louca mesmo, meu papo não está fudendo Se que pensa e não sabe o que tá perfeito Eu te dei por melas Meu papo não está fudendo Se que pensa e não sabe o que tá perfeito Eu te dei por melas